Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento nos mercados agrícolas e financeiros nessa terça-feira, dia 3 de maio. Estamos em maio, evento impressionante. 3 de maio de 2022, hora de conferir não só o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros, mas também conferir as tendências dos mercados daqui para frente. E hoje o nosso assunto é o mercado boi gordo, mercado de carne bovina. Nosso convidado especial para esse bate-papo hoje é Fernando Iglesias, ele que é consultor, analista de mercado e pecuária da consultoria Safra de Mercado. Fala com a gente lá de Curitiba, belíssima capital do Paraná. Antes de iniciar a conversa com o Fernando Iglesias, vamos dar uma conferida como é que fecharam os mercados nesta terça-feira. Destaque hoje para o dólar, mercado de câmbio derreteu hoje, uma queda forte, 2,1%. O dólar fechou em queda de, fechou a R$ 4,96, ou seja, não segurou aqueles R$ 5,00 de ontem. Queda bastante forte, portanto. E o índice bovesse, mercado de ações na B3, com queda de 0,1% também, acompanhando em parte o mercado lá fora, mas nem tanto. Até porque o índice Dow Jones na Bolsa Nova York fechou com leve alta, 0,2%. Antes disso, o índice DAX na Bolsa de Frankfurt na Alemanha fechou com alta de 0,7%. De qualquer forma, o mercado no trânsito chocho, o dólar índice, por exemplo, fechou em queda. O indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, fechou em queda de 0,3%. O mercado de câmbio, na verdade, ficou muito na expectativa do que vai acontecer amanhã, que, aliás, já começou a acontecer hoje. Reunião dos bancos centrais nos Estados Unidos, Federal Reserve, Comitê de Política Monetária e, aqui no Brasil, a reunião do Copom, e a expectativa é de aumento de juros, tanto aqui quanto lá. E isso, claro, está se refletindo em todos os mercados, de uma forma ou de outra, e hoje não foi muito diferente. O fato é que existe muita expectativa, mas praticamente falam as contadas aqui, a necessidade de aumento, mais aumento da taxa de juros, taxas básicas de juros, perdão, para tentar conter escalada inflacionária. E não acontece só aqui no Brasil, no mundo todo, com um conjunto de fatores, é Covid por um lado, é a guerra na Ucrânia por outra, e tendência, portanto, aqui dos bancos centrais se precaverem, aumentando cada vez mais as taxas de juros para tentar conter escalada inflacionária. Bom, petróleo hoje derreteu um pouquinho também, caiu 2,3%, não segurou alta de ontem, perdão, menos 1,6% no final dos negócios do dia. Esteve caindo mais durante o pregão de hoje na bolsa de Lones. Petróleo tipo Brent hoje acabou fechando a 105 doses, 90 centavos o barril, queda, portanto, repetindo 1,6%. Mercado de comodos agrícolas. Bom, hoje o que aconteceu foi queda generalizada na bolsa de Chicago, pelo menos, como a gente está vendo na nossa ilustração. Soja com queda em torno de 0,9%, o contrato que a gente utiliza como referência, normalmente é o segundo contrato, que é normalmente o mais negociado. O petróleo teve uma influência praticamente generalizada nesse comportamento das commodities nesta terça-feira, praticamente dos grãos. Soja com queda de 0,9%, conforme a gente está vendo aí. Uma preocupação renovada renovada com a China, continua com aquele lockdown lá em partes importantes do país, particularmente na principal cidade que é Xangai. Tudo isso leva a preocupações com relação ao próprio desempenho da economia chinesa e, particularmente, com relação à sua capacidade de continuar importando grandes quantidades. Ou seja, o fluxo de importações da China está bastante prejudicado em função dessa questão lá de Xangai, que afeta o próprio movimento de navios nos portos. Ou seja, saindo as coisas muito devagar e entrando da mesma forma as mercadorias que a China importa. Isso inclui o mercado de containers, sobretudo, mas também mercado de graus. Então, soja, em parte, refletindo essa preocupação com a China. Outro fator de pressão sobre os preços da soja é o atraso do plantio de milho nos Estados Unidos. O STI divulgou ontem o levantamento sobre a situação do plantio, mas foi um atraso muito grande. Apenas 14% da área de milho sementos até agora, sementos da metade do que o normal para essa época, em torno de 33%. Portanto, isso é um fator que pode levar, por exemplo, caso continue o clima prejudicando, que é o clima, o fator de atraso do plantio do milho, acabe levando o produtor americano a plantar mais soja. Esse é outro fator que está pressionando os preços da soja, porque o calendário da soja de plantio é um pouco mais alongado. Então, milho caindo 1,3%, soja 0,9%, o trigo acabou acompanhando os demais grãos, queda também de 0,9%. E o arroz foi outro que também acompanhou o comportamento dos demais grãos, com queda de 0,5%. Bolsa de Nova Iorque. Bom, Nova Iorque hoje, com o algodão, que subiu muito ontem, hoje cedeu um pouquinho, pelo menos, os contratos mais próximos, os contratos mais distantes até que fecharam de forma mais firme. O mercado foi muito volátil nesta terça-feira. Os contratos mais próximos, queda de 0,5%. A queda do petróleo acabou influenciando também no comportamento do algodão, além do avanço do plantio nos Estados Unidos, que pelo menos até agora está em ritmo normal, embora exista muita preocupação com relação ao clima, especialmente no oeste do Texas. Também na Índia, não está ajudando muito a safra indiana e pode prejudicar o fluxo, pode diminuir, inclusive, a tendência de exportações por parte da Índia. Também do Paquistão, que é outro produtor importante, também está com problemas climáticos sérios, temperaturas extremamente elevadas, falta de chuvas, tudo isso para a gente prejudicar safras em andamento e projetadas lá para o sul da Ásia. O que mais? Café foi exceção hoje, café arábico subiu, 0,9% em Nova Iorque. O Robusto acompanhou, o pessoal está com pressa aí, já trocaram as minhas telinhas. Voltando ali para o café, portanto, não, isso é o trigo. Isso aí, pessoal. Café, então, os dois cafés aqui, tanto o Arábico quanto o Robusto, fecharam em alta. Açúcar em queda hoje é 1,2%. O petróleo também ajudou nesse comportamento, além da tendência de boa safra nos principais países produtores e exportadores, como é o caso da Tailândia, da Índia e também do próprio Brasil. Agora sim, para finalizar, vamos para o suco de laranja. O pessoal está com pressa hoje. O suco de laranja subindo 3,1%, foi o grande destaque do dia hoje em termos de alta. Cacau, 0,1%. Boi Gordo, na B3, fechou em alta, hoje 0,6%. Contrato de junho, na B3, R$ 324,00, arroba. E o contrato de outubro também subiu 0,5%, R$ 335,00, arroba. E boi é o nosso assunto da entrevista ao vivo desta terça-feira. Eu converso agora com o Fernando Iglesias, ele é analista de mercado de boi gordo, consultor de pecuária da consultoria Safra de Mercado. Fernando, muito bem-vindo, muito boa noite. Obrigado por ter assistido ao nosso convite aqui para esse bate-papo. Bom, vamos começar pela questão da China aqui. A China aparentemente não dá sinais de retomada, de reabertura daqueles frigoríficos que foram vetados, digamos assim, pelos chineses ultimamente, especialmente no Mato Grosso. E parece que tem mais dois frigoríficos agora embargados nas suas exportações também no Mato Grosso. O que está acontecendo com o Mato Grosso, Fernando, que os chineses estão tão preocupados assim? E claro que isso está pressionando os preços boi gordo, não é mesmo? Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no consultor Agromais. E sim, a China embargou hoje mais dois frigoríficos brasileiros, uma unidade do Marfrig em Tangará da Serra, outra do JBS em Barra do Garças. E basicamente o que está acontecendo é que eles estão alegando que a presença da proteína do Covid-19 em embalagens de carne bovina brasileira. Isso tem unidades fechadas desde março. Por exemplo, Moza Irlândia, em Goiás, a unidade está embargada desde março deste ano e ainda não há sinais de reabertura. Fora que o lockdown na China tem gerado lentidão dentro dos portos chineses. Por exemplo, Xangai, que é o principal porto de containers do mundo, hoje opera de uma maneira muito lenta. Já tem frigoríficos aí alegando que estão com dificuldades de conseguir container, porque o container entra dentro da China e não retorna. O mercado matogrossense hoje é o mais pressionado dentro do Brasil. Essa semana apresentou um movimento bem consistente de queda. Vai gerando problemas regionais esses embargos. No Pará, por exemplo, que teve uma planta embargada na semana passada, tivemos problemas que, inclusive, repercutiram sobre o mercado do Tocantins. Então, isso vai trazendo desdobramento sobre o mercado brasileiro. Em São Paulo, o mercado um pouquinho mais firme, o atacado até reagiu essa semana em função do Dia das Mães, que é uma data comemorativa importante, que gera um repique de consumo. E isso vai trazendo alguma sustentação aos preços mesmo que momentâneo. Mas o cenário ainda é muito complicado, é muito preocupante em função dessas questões envolvendo a China. São quantos frigoríficos até agora que seguem embargados? São muitos já, né? Já temos pelo menos sete unidades embargadas até o momento, incluindo uma de carne de frango também, por essa justificativa. A justificativa que a China dá nesse momento é que há presença de Covid em embalagens. E, lógico, é uma justificativa um pouco vazia, se a gente parar para pensar que a logística até a China é extremamente longa, é um traslado desgastante. Então, pode ter acontecido essa contaminação em qualquer etapa desse processo, não necessariamente no chão de fábrica. Os frigoríficos brasileiros, desde 2020, estão adotando medidas bem rigorosas para evitar que esse tipo de problema aconteça. E outra coisa é que não há nenhuma comprovação de que a Covid-19 pode ser transmitida via embalagens, proteínas de origem animal, qualquer coisa desse sentido. Então, isso vai gerando desconforto. Então, são situações que acabam repercutindo sobre o nosso mercado. A situação de embalagem já foi refutada, tecnicamente, já há bastante tempo, desde o início da Covid. Então, na verdade, no fundo, não passa de argumento do chinês para tentar baixar preço. E, é claro, tem um argumento esse, sim, mais consistente do problema logístico lá em Xangai, sobretudo, problema dos portos. Mas, na verdade, também serve para dar uma forçada nos preços. E parece que estão conseguindo, né? Como é que está o preço da carne bovina em termos de mercado internacional? Olha, a China, esse ano, pagou muito caro pela carne bovina, pagou bem acima da média mundial, chegou a pagar 7 mil, 7 mil e 500 dólares a tonelada de carne bovina contra uma média mundial de 5 mil e 500. Então, agora, ela está tentando segurar esses preços. Mas, basicamente, o que a gente tem visto, por enquanto, no mercado, do ponto de vista internacional, é que os preços ainda são altos. Ainda não teve um impacto grande dessas decisões chinesas sobre o preço. Mas alguns frigoríficos exportadores já estão... anúncios já deixaram vazar que estão acontecendo renegociações de contratos de exportação. Então, esse é um aspecto importante. A China, nos primeiros quatro meses do ano, nos primeiros três meses do ano, pagou muito caro pela carne bovina realmente. E agora vai tentando renegociar, vai tentando baixar preço. A China, nessas questões envolvendo segurança alimentar, ela é sempre muito proativa. Então, ela vai tentando aí essas... vai adotando esse tipo de estratégia para tentar realmente baixar preço. A China que é a grande força de demanda, né? Então, ela tem um poder sobre os mercados de uma maneira bem significativa. Agora, o que acontece... o que está acontecendo com esses frigoríficos que estão embargados? Estão redirecionando as exportações? Estão parando atividades? O que está acontecendo? Bom, tem todo um trabalho que precisa ser feito em relação às escalas de abate. Os frigoríficos trabalham com uma escala de abate, vem a China e embarga o produto. Só para quem está nos acompanhando entender, o frigorífico que faz China direciona praticamente 100% dos seus abates para atender o mercado chinês. Isso é uma coisa muito interessante da gente pontuar. Então, quando a China vai e embarga um frigorífico, gera uma série de transtornos sobre a escala. Algumas unidades têm o privilégio de poder repassar para plantas vizinhas, têm essa capacidade para redirecionar essa escala para outras unidades do mesmo frigorífico, mas outras simplesmente precisam parar. E o que aconteceu, por exemplo, no mercado de Goiás, o frigorífico estava com a escala muito confortável, bem posicionada, veio a China, embargou, o mercado de Goiás virou de ponta cabeça, os preços derreteram. A mesma coisa aconteceu no Pará. Tinha uma unidade frigorífica muito bem escalada, acabou cedendo os preços de uma maneira muito agressiva em função dessa ausência do grande importador de carne bovina brasileira. Então, querendo ou não, a China hoje faz uma diferença brutal para o mercado do boi aqui no Brasil. Ela vai, conforme ela vai, o comportamento da China no mercado vai moldando também o comportamento dos frigoríficos na compra de gado aqui no Brasil. O boi gordo só chegou a 360 reais por arroba esse ano em função das exportações direcionadas à China. Então, tem esse boi padrão China hoje no mercado, seria um cenário completamente diferente para o mercado do boi aqui no Brasil. O que eu tenho notado nos últimos dias, a queda mais recorrente, mais persistente aqui nas quedas nos preços do boi é basicamente no centro-oeste e, particularmente, no Mato Grosso, especialmente no norte do Mato Grosso, que tem mostrado quedas mais consistentes e isso acho que está claramente explicado, justamente pela quantidade de frigoríficos no Mato Grosso embargadas por conta dessa questão da China. Bom, isso refresca alguma coisa no mercado interno, esse represamento aqui ou continua na mesa? Em termos de preços da carne bovina? Na verdade, não mudou muita coisa. Os preços da carne bovina em São Paulo, inclusive, chegaram a subir essa semana no atacado. Carne bovina vai seguir muito cara esse ano de 2022 para o consumidor brasileiro. Aquele padrão de consumo que nós esperamos para o decorrer do ano, por preferência de proteínas mais acessíveis, exemplo do frango, do ovo, vai continuar, vai se manter. Até porque a economia brasileira não tem uma projeção de crescimento robusto em 2022. Vamos crescer aí 1% a 1,5% no máximo nesse ano com dificuldade de criação de emprego, avanço da renda. O brasileiro médio perdeu muito poder de consumo nos últimos meses em função da inflação. Então, tudo isso direciona esse consumo para proteínas mais acessíveis. E essa questão envolvendo a China, ela é transitória, é momentânea. Em algum momento, esses lockdowns vão terminar, a China vai voltar para o mercado, vai continuar comprando. Ela precisa da carne bovina brasileira também, vai tentar baixar um pouco o preço, mas os frigoríficos brasileiros vão manter a exportação. O que acontece hoje é que frigorífico exportador consegue uma receita espetacular se a gente comparar com frigorífico que só opera no mercado doméstico. Em março e no mês de abril, a receita de exportação superou 1 bilhão de dólares. Então, são valores muito importantes que vão aumentando, vão ampliando aquele abismo nas receitas entre frigorífico que exporta e aquele que não é habilitado exportar. Então, essa questão é muito interessante para a gente colocar que no médio e longo prazo pode acabar aumentando aquelas questões de concentração do mercado. Então, é um foco de atenção bem importante para a gente ter no radar em 2022. Bom, para finalizar, Fernando, nós estamos já em maio, dá com pouco, já vai começar o período de seca, acaba o período das águas aqui, o pasto começa a rariar e, por outro lado, os chineses, pela sua expectativa, voltam ao mercado. Isso pode causar alguma virada no preço do boi aqui para cima a partir dessa conjunção desses dois fatores? Só para acrescentar mais um fator nessa questão aí, a gente tem um câmbio conforme a gente vai se aproximando das eleições que aponta para um real um pouquinho mais desvalorizado. Hoje, trabalhamos com uma banda cambial de R$ 4,9 a R$ 5,20. Se a gente pensar que no mês de abril, que foi um mês de pressão muito forte sobre os preços, o câmbio chegou a bater R$ 4,60. Então, a conta de exportação muda muito quando a gente está falando de um câmbio de R$ 5,20 para um câmbio de R$ 4,60. Então, isso vai moldando também o comportamento dos frigoríficos. A gente entra nos meses de junho e julho com uma oferta mais restrita, com um menor volume de animais de safra disponível no mercado, com uma dependência maior do confinamento para o frigorífico compor as escalas, com essa China possivelmente retomando as compras. Então, tudo isso aponta para um início de entre safra em que vai ter um potencial para a reação dos preços. Entre os meses de junho e julho, o mercado já começa a ter sintomas mais claros de reação novamente. Então, por enquanto, mantendo essas condições de mercado, a tendência realmente é que um início de entre safra seja pautado por preços mais altos. Estou vendo aqui o contrato de outubro na B3, aqui R$ 335. Isso é só R$ 10,00 acima do preço atual. Não é grande coisa, né? É, por enquanto não, mas existe uma expectativa até no segundo semestre do mercado trabalhar novamente naqueles R$ 350,00, R$ 360,00 por arroba, dependendo das condições cambiais e da movimentação das exportações. O Brasil está exportando muita carne bovina realmente. Lógico, tem toda essa demanda que os outros players do setor carne estão tendo dificuldades para atender nesse momento. Se a gente pensar em Estados Unidos, que tem problemas no rebanho, inclusive está avançando nas importações de carne bovina brasileira. A Austrália também tem dificuldades nesse momento. Uruguai e a Argentina também apresentam alguns problemas, tanto que o boi gordo, todos esses players que eu citei, é muito mais caro do que o boi gordo no Brasil hoje. Então, basicamente, o Brasil tem boas condições para atender hoje o mercado global e isso vai dar um ótimo suporte aos preços aqui no mercado interno. Muito bom. Estou vendo aqui que deve ter um pecuarista sorrindo quando você falou a palavra-chave que R$ 360,00, arroba. Isso aí. Boa notícia que você nos traz aqui para os nossos pecuaristas que estão nos acompanhando nesse momento. Fernando Iglesias, analista de mercado da consultoria Safra de Mercado, conversando com a gente diretamente de Curitiba, bela capital do Paraná. Obrigado, Fernando. Muito boa noite. Até uma próxima. Boa noite. É um prazer participar. Estou à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Muito bom. Vamos em frente com o nosso consultor agromais desta terça-feira. Olha, a Exposebu está em pleno andamento lá. Exposebu 2022. Volta depois de dois anos parados. A última foi em 2019, em função da pandemia. Agora, totalmente presencial, cheia de novidade. A Exposebu vai até domingo e promete muita novidade nessa edição que marca o retorno presencial. E uma delas é a retomada do trio de jurados para os julgamentos de animais nesta belíssima feira. Vamos dar uma acompanhada lá com o que está rolando lá pela Exposebu. A edição de número 87 da Exposebu traz grandes expectativas para os criadores e também para a organização do evento, que espera receber mais de 300 mil pessoas nessa retomada da feira presencial. A retomada está sendo fantástica. Nesse primeiro final de semana, nós tivemos um aumento em relação ao ano passado, há dois, três anos atrás, quando teve, foi em 2018, a última edição, muito grande. O público estava com muita saudade, o pessoal estava com muita vontade de estar na Exposebu. Os nossos associados trouxeram o que há de melhor de qualidade. A gente tem demonstrado nesses leilões que têm ocorrido, já são um sucesso. Tivemos cinco edições, já estamos com a média bem superior à edição de 2018. Nós estamos com a média por animal de 71 mil reais. E uma das novidades desta edição está relacionada aos julgamentos que voltam a ser realizados por um trio de jurados e não mais um jurado único, como nas edições anteriores. A mudança veio para atender a pedidos dos criadores e vale para todas as raças e quantidade de animais. Originalmente, nós tínhamos previsto um jurado único, o modelo que estava sendo adotado anteriormente, mas aí, ouvindo os expositores, considerando as ponderações, a diretoria resolveu alterar do modelo de jurado único para a comissão de três. E estamos agora, todas as raças, independente do número de animais a serem avaliados, são três jurados. E eles foram escolhidos a partir da indicação dos expositores, seguindo rigorosamente aqueles mais indicados. Para Rafael Rezende, um dos jurados da edição, a mudança traz impactos positivos e torna o processo de julgamento o mais democrático possível. O trio de jurados é uma forma muito democrática, onde quando era apenas um jurado, a decisão tinha o peso para apenas aquela votação. E agora, com o trio de jurados, tem então esse equilíbrio e o que determina é a quantidade de votos que o primeiro ou o segundo animal recebeu. Então, de uma forma muito positiva, foi muito bem recebido essa forma democrática dos trabalhos de julgamento. Levantamento da Embrapa, a Embrapa Café, aponta que a produção do grão nesse ano deve ter um acréscimo de 55% no valor, não necessariamente na produção, quando comparado à safra do ano passado. Feito com dados do Ministério da Agricultura e mostra que o valor da produção brasileira de café deve ultrapassar R$ 70 bilhões, um montante 55% maior do que no ano passado. O estudo leva em consideração o preço médio recebido pelos produtores entre os meses de janeiro e março. O café Arábia é o responsável por quase 80% do valor total. O restante da receita vem do café Conilon. Com as duas variedades, devem ser colhidas 55 milhões de sacas de 60 quilos. A expectativa é que o volume a ser produzido é 16,8% maior do que no período anterior, mas ainda fica abaixo das safras de 2018 e 2020. E é hora de falar um pouquinho sobre a estiagem que está preocupando bastante os produtores do Brasil Central, particularmente Goiás. Clima muito seco, causando preocupações importantes, especialmente na região leste do estado. E nesta programa Agui Mercado, hoje, no início da tarde, eu conversei com o diretor do Sindicato Rural de Cristalina, grande região produtora lá no leste de Goiás, que é o Renato Caetano. Ele confirmou realmente que a situação está bastante preocupante lá, especialmente para o milho, milho de segunda safra. A questão do clima para essa região nossa aqui, do leste de Goiás, especialmente Cristalina, é uma região que tem uma área muito grande plantada nesse período da safrinha, não muito significativa, igual aquela região do sudoeste de Goiás. Mas aqui a gente planta em torno de 180 mil hectares entre milho e surgo, que são as principais culturas de segunda safra plantada no sequeiro. Aqui a gente tem uma área muito expressiva de irrigação, em torno de 70 mil hectares, uma parte disso vai para o milho também, mas principalmente para feijão e hortaliças. Mas voltando aí à questão do clima, esse mês, o mês de março não foi o mês que, dentro da expectativa nossa, da média, choveu abaixo da média, e esse mês de maio aqui, também foi, ainda começando com estiagem, com pouca possibilidade de chuva. Então, isso vem prejudicando, porque vamos separar aí os plantios de milho e sorgo que foram plantados aí, 60% do milho foi plantado em fevereiro e os outros 40% em março. Esse plantio de março é um cultivo mais arriscado e é o que está acontecendo agora. Então, tem uma expectativa aí de toda a tecnologia que foi investida no milho e também no sorgo que está sendo prejudicada nesse momento pela falta de chuva. É a situação complicada, a prisão de chuvas é de chuvas bastante ralas nessa região. Isso preocupa também partes do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais, especialmente nessa região noroeste de Minas, que é próxima, inclusive, dessa região de Cristalina, como o Naí, por exemplo, que é outra região também que está preocupando a falta de chuvas. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais desta terça-feira. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri